Bem, nós vimos o processo de evaporação e vimos o processo de transpiração. Normalmente, em uma bacia hidrográfica, quando a gente quer fazer uma estimativa desses dois processos, é muito difícil isolar o que é transpiração do que é evaporação. Imagine uma bacia, imagine uma superfície onde você tem vegetação em um lugar, solo nu em outro. Então vai ficar muito difícil você dizer, aqui é solo nu, aqui é vegetação, quando a gente está pensando em bacias hidrográficas com escala de 20 mil quilômetros quadrados, até mesmo pequenas bacias com 100 quilômetros quadrados. É muito difícil você dividir o que é a evaporação da transpiração. Então, em função disso, se criou um conceito, que é o conceito de evapotranspiração, que tenta fazer a estimativa combinada da evaporação e da transpiração de água nas plantas. Então, o processo de evapotranspiração, normalmente, é a variável que a gente utiliza para fazer o balanço hídrico na bacia. Quando a gente calcula o total precipitado, quanto foi que evapotranspirou, quanto foi que infiltrou, quanto foi que saiu em termos de vazão, a variável que a gente utiliza para calcular esse retorno da água que é a atmosfera, está certo? Precipitado, é a evapotranspiração, que vai ser a combinação da evaporação e da transpiração. Vamos ter dois conceitos importantes, iniciais, para tratar dessa questão da evapotranspiração. É o conceito de evapotranspiração potencial e de evapotranspiração real. O que é evapotranspiração potencial? Evapotranspiração potencial seria o máximo de evapotranspiração que poderia acontecer em um determinado local, dadas as condições, aquelas condições de radiação, aquelas condições atmosféricas de umidade do ar, temperatura, etc. Então, se não houvesse limitação de água no solo, qual seria o máximo de evapotranspiração que nós teríamos naquele local? Esse é o conceito de evapotranspiração potencial. Então, não há limitação de água no solo para que essa água seja evapotranspirada. A evapotranspiração real, ela vai ter exatamente a diferença para a evapotranspiração real, porque na evapotranspiração real, diferentemente da potencial, não há essa disponibilidade hídrica abundante que permitiria toda a demanda evapotranspirativa da planta ser satisfeita. Então, vai existir um fator limitante para que haja a evapotranspiração, que é a qual? A disponibilidade hídrica no solo. Então, a diferença básica entre um e outro é exatamente a disponibilidade hídrica no solo. O que acontece na prática, o que acontece efetivamente na base hidrográfica é a evapotranspiração o quê? Real. Então, suponha, por exemplo, que nós estamos no município de Itauá, aqui no estado do Ceará. Lá em Itauá, no segundo semestre do ano, a evaporação no mês de outubro é zero. A evaporação no mês de outubro é zero. Mas a evapotranspiração potencial é de quanto? A evaporação potencial é de 200 milímetros por ano. Ou seja, 0,2 metros naquele mês de outubro, enquanto o que acontece efetivamente é zero. Por que não evapotranspira? Tem planta lá? Tá, tem. Por que não evapotranspira? Não evapotranspira porque não tem água no solo. Se houvesse água no solo, evapotranspira-se ir 200 milímetros. Como não há água, se evapotranspira o quê? Zero. Por isso que, inclusive, as plantas perdem suas folhas. Então, essa é a diferença básica desse conceito de evapotranspiração potencial e evapotranspiração real. Tá certo? Então, a gente vai normalmente calcular através das equações e dos modelos que nós utilizamos, a gente calcula a evapotranspiração de que tipo? Potencial. Normalmente, a gente tende a fazer uma estimativa, quando a gente calcula nas equações, a gente vai ter informações sobre evapotranspiração potencial. A evapotranspiração real, a gente também pode medir de forma direta quanto foi a evapotranspiração real, mas, normalmente, a gente pode utilizar também modelos matemáticos que fazem o balanço hídrico na bacia e nos informam qual é a evapotranspiração real. Outra medida que também pode fazer de forma também de medição direta, etc. Mas, o equacionamento que a gente tem normalmente, que quando a gente diz, qual é a equação de evapotranspiração? Aquela equação sempre está nos informando qual é o valor da evapotranspiração real. Tá certo? Quais são os fatores que vão afetar a evapotranspiração? A evapotranspiração são aqueles fatores que nós já vimos que afetam também quem? A transpiração de água na planta. Quais são esses fatores? Os fatores que condicionam a evaporação, que nós já vimos. Radiação solar, umidade atmosférica, temperatura, velocidade de vento, tá certo? E também os fatores característicos que condicionam o processo de transpiração associados à fisiologia da planta. E também os fatores que condicionam a evapotranspiração.